Leite em Gotáfio Eles chegaram G6 abusado do Rian E Troper derrete Tá nos jogando de quatro na roda tu vai Você sabe que eu me amava Maria, Maria, você não sabe a minha cabeça Como pode ser vivo pensando besteira de você sem Tá nos jogando de quatro na roda tu vai Você sabe que eu me amava Apoio Suspencar Caras e JV Estética Automotiva Menino tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra G6 Abusado do Rian E Troper derrete Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Sempre é o do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim DJ Otávio A vibe que contagia a galera G6 Abusado do Rian E Troper derrete Toca fuma É a resuma do amém É J.W.C. No Pitch No Pitch No Pitch Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode Isso eu vivo pensando Besteira de você Sei que tá nos jogando De quatro na roda Tu vai Você sabe que é o meu amor Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode Isso eu vivo pensando Besteira de você Sei que tá nos jogando De quatro na roda Tu vai Você sabe que é o meu amor Você me encontrou Agora eu não vou embora Está na minha mente A cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Hoje tô parando Pra relatar uma história De uma coisa E da minha Apoio Suspencar Caras E J.W. Estética Automotiva Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada 50% Só te usou 50 safada É 50% Só te usou 50 safada É 50% Só te usou 50 safada É 50% Só te usou Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode ir Subiu o besta No besteira de você Sei que tá nos jogando De quatro na roda Tu vai Você sabe Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode ir Subiu o besta No besteira de você Sei que tá nos jogando De quatro na roda Tu vai Você sabe Que eu me amarro Maria, Maria Eu já tô vendo ela Me olhando Sorrindo Brisando Vendo que nós tá Mó chave Vamos, vamos Vamos chegar lá Que ela tá com uma Uma amiga Vamos ver se as ideias Vai constar G6 Abusado do Rian E Troper derrete Vamos lá Que nós vai levar Nós pro céu É só terão Teteu Dentro do motel Que essas piranha Caralho Virou boda É só terão Teteu Dentro do motel Essas piranha Caralho Virou boda É só terão Teteu Dentro do motel Essas piranha Caralho Virou boda Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes Dentro do motel O mais brabo do sul O mais brabo do sul Essa é a caralho Eu já tô vendo ela Me olhando Sorrindo Brisando Vendo que nós tá Mó chave Vamos, vamos Vamos chegar lá Que ela tá com uma Uma amiga Vamos ver se as ideias Vai constar Vamos chegar lá Tá ligado? É papo de motel Vamos lá que nós Vai levar elas pro céu É só terão Teteu Dentro do motel Que essas piranha Caralho Virou boda É só terão Teteu Dentro do motel Essas piranha Caralho Virou boda É só terão Teteu Dentro do motel Essas piranha Caralho Virou boda Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném Vai subir no neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz O DTTK É o cara sem limites É o cara sem limites G6 Abusado do Rian E Troper derrete Naná, vigilo até mais tarde Te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade Eu te chamo pro fight, você não negar Hoje vai fudendo comigo A pegada de bandido Tu nunca vai esquecer de mim Isso é o riqueiro, é o sim Eu cabeleiro, hoje vai fudendo comigo A pegada de bandido Tu nunca vai esquecer de mim Isso é o riqueiro, é o sim Eu cabeleiro Peita de time Apoio, suspengar caras E JV Estética Automotiva Interrompeu, porque que é um herdeiro pra sua filha Mas ela já fez 18 e é dona da própria vida Pia, bota a princesa É sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada Hoje vai conhecer a minha Pia, bota a princesa É sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada E vai conhecer a minha É incrível Cê pediu o endereço A VNV Mostrou foto no Insta na Laje Lá no PPG Brota pra me ver No lance escondido Lance proibido Mente pro seu pai Mente pra sua mãe Vem se satisfazer Mente em Optávio Na nave, giro até mais tarde Te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade Eu te chamar pro fight Você não negar Hoje vai fuder Comigo A VNV A VNV Bandido Tu nunca vai esquecer De mim Isso é o Rick É o Zinho Eu cabe nele